Fala minha família do Basquete Talks, bem-vindos a mais um corte especial pra vocês, espero que vocês gostem do conteúdo dessa semana, deixem o like, deixem o comentário, compartilhem o vídeo, vai chegar mais gente por aí. Eu acho que Miami e Orlando pode subir, mano, eu acho que Miami e Orlando pode subir, o Pacers é aquilo, mano, bom time, mas é muito garoto, assim como Orlando, Orlando é um time de garoto, jovens, mas o meu ponto do Filadélfia é que assim, não sei se o Tyrese Maxx tem a bronca pra sustentar o que o Embiid fez com essa campanha, O Embiid é o grande responsável pela campanha Estar Como Estar, óbvio que o Messi teve sua parcela, então, mas eu acho, tipo, pelo que eu vi de jogos assim, cara, que o time consegue manter, mano, eu acho que no máximo, sei lá, já comprei. Pô, mano, duas vitórias de diferença o Miami já sobe, com Orlando também. Pô, eles estão 3-7, tá ligado? É foda, já tem tempo isso já, tipo... Por isso que eu falei que tá bagunça, mano, se tu pega do quarto pro décimo, porque pro Knicks também perdeu o Julius Randle, que estava em boa fase... É, não, pesa, pesa, pesa. Claro que pesa, então, assim, vai mexer muita coisa aqui ainda. E, irmão, o Flávio pegou o Buddy Hield, mas é mais um pra uma rotação ali que, óbvio, é um bom jogador, um bom jogador de três, é um bom defensor. Mas não era o que eles precisavam. Não, eu precisava, tá ligado? E sem o Embiid, você não tem aquela chave principal que você vai ter pra conseguir ter o norte pro jogo, tá ligado? Isso que vai ser foda pro Filadélfia, mano. Embora tenha um time sólido pra se manter. Eu até concordo contigo em parte, tipo assim, o time do Filadélfia é bom, só que esse time não sabe agir sem o Embiid. Pode ser que o Max assuma uma liderança foda e consiga fazer esse time ir pra frente, mas eu acho mais difícil, mano. Tipo, eu acho que o Indiana dá uma... Porra, caralho, tá uma merda se... Filadélfia, Indiana, Miami, Orlando. Mano... Mano, até o próprio Bucks, mano. Que tá 3-7, perdeu as duas últimas, tá ligado? Ah, mas o Bucks... A campanha fora de casa, tá... O Bucks não cai do play-in. O Bucks não cai do play-in. Não, não tô falando cair do play-in, não, cara. Mas se der mole... Se der mole, o Nick sobe, tá ligado? Porque eles têm duas vitórias a mais e uma derrota a menos, tá ligado? Tipo, nós também não vai ter que pro play-in. Três jogos de diferença. Vamos ver o que o Doc Revis vai fazer no... No pós-allstar break, né? Sim. Que eu não sei, mano. Vamos gravar então o play-in. Vamos gravar o play-in. Eu acho que Filadélfia cai. Miami sobe. Cara, eu gostaria de ver tanto o Indiana quanto o Orlando. Mas eu tenho mais simpatia pelo time do Magic do que o Pacers. Mano, de quem tá agora? Tá Miami em 7, Orlando em 8, Chicago em 9, Atlanta em 10. Eu acho que Chicago roda. Não vai, tipo, pra play-in. Vai ficar fora de 10. O Atlanta tá mal, hein? O Atlanta também tá mal. Cara, o Nets demitiu o Jack Vogue. Vamos ver quem que chega. Como falar muito agora. É, vamos ver quem vai chegar aí pra assumir. O Nets tá bem longe, assim, tipo... Não, cara, 21-33, tipo assim. O Leste tá muito enrola, mano. É bizarro. Atlanta... Demole, tá ligado? Tipo assim, é foda. É, mano, tipo assim... Porque, ó, Chicago tá 5-5. Perdeu o último jogo, tá ligado? Mas a gente não vai ter... Não tem... Os A20 tá machucado, vai ficar fora. Exato. Em casa eles estão 15-12, fora de casa 11-17. Cara, não sei, mano. Tá difícil pra caramba. Esse lado, mano. Não vou... Ah, eu falo que é bagunça. Eu também não vou, cara, chegar aqui e forçar o Nets, não. Gostaria. Se vier um técnico bom, não sei como tá as especulações. Acho que o problema era o técnico. Era, mano. Pô, mano, teve uns jogos que a gente perdeu. Eu acho que o mais nítido foi contra o Miami, moleque. Que a gente tava perdendo por dois pontos. Ele não pediu a revisão na falta do Butler, que não foi falta do Danny Smith Jr., que ele bateu na bola. Ele não pediu a revisão. O Butler converteu os dois lances livres. Ele, ao invés de pedir a porra do tempo, ele não pediu o tempo, deixou os jogadores fazerem a jogada aleatória. E o Mickey Obridge deu o airball. Aí a culpa é do Mickey Obridge? Ou do filho da puta que tinha nove segundos no cronômetro, dois pontos de diferença. Pô, mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Mas ele foi acabado pra caralho, mano. Porra, aí na coletiva de imprensa ele chega e me fala assim, ah não, é porque eu não tinha uma jogada melhor pra fazer, eles fizeram certo o mérito da defesa do Miami. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. É, pô, tamo jogando basquete amador agora, entendeu? Caralho, é mágico. Completamente sem... Tá, mas dos times que vocês gostariam de vir, é... Garantindo os playoffs, né? Do um ao oitavo. É. Que eu falei, mano, eu gosto... Boston, Davis, Bucks, Boston, Miami, Knicks, Indiana, Orlando, faltam pontos. Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Cara... Pra mim, fora, Philadelphia e... Philadelphia e Chicago e Atlanta. Atlanta tá malzinho, né? Eu gosto que o Atlanta tá ruim, que daí o Trae Young mete o pé, o do John T. Murray, vem pro Leicester. Vai jogar no Spurs com o Evalhama. Eu acho que tá muito perto do Rebuild, mano. Esses caras, eles sabem, tipo, pô, mano, eu já tô aqui há mó tempão, velho. O T. Murray tá cansado, mano. Tipo assim, toda hora é subestimado, toda hora é tirou ele pra merda. Pô, ninguém dá ouvido do Crais pro menino. Não. E eles também, porque tá no mercado baixo, tá ligado? Tá com tretas de time, tretas virtuais. Esse gente, mano, falou um monte de merda também, já. Sim. Falando aqui, pô, vocês acham que quer saber como é que é o clima aqui? Vem aqui no Vestado pra vocês verem como é que é, que a gente não... Ninguém se entende direito. Mano, então... O John Collins também tinha falado a mesma parada quando ele ralou, tá ligado? O John Collins também tinha falado a mesma parada quando ele ralou, tá ligado? O John Collins também jogou a culpa em cima do vestiário. Então, não sei até que ponto problema também é o Trey. Não sei que tem ponto que qual é o problema dos outros, tá ligado? Não sei que vai que o inferno são os outros. Se a gente ia sarco, então não sabemos, então temos que ver, tá ligado? Ah, mano, pra mim é Boston, Cleveland, Bucks, Knicks, Indiana, Heat, Nets, foda-se. Não vou tentar forçar o resto. Não, aí vocês perguntaram quem vocês gostariam de ver. Ué, tu se contradiz a cada 5, 10 minutos. Não garantido, mas tá, Mac. Você também tá o quê? Em 19º? Não, o meu problema é que vocês contradizem em 5, 10 minutos. Não, não me contra... Acabou de falar. Não vou forçar o Knicks aqui. Não, exatamente. Na discurso. Knicks. Gostaram desse corte, minha família? Se gostaram, deixe o like, compartilhe o vídeo, deixe o comentário. Manda pra todo mundo, espalha a palavra do Basquete Talks por aí. E até a próxima. Manda pra todo mundo, espalha a palavra do Basquete Talks por aí. Manda pra todo mundo, espalha a palavra do Basquete Talks por aí.